Oiê Carol Náticos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal Dicas da Carol e no vídeo de hoje eu vim trazer o vídeo verdadeiro ensinando pra vocês como ganhar Robux de graça no Roblox esse passo a passo é confiável e ele funciona né gente, ele é totalmente verdadeiro só que vocês vão ter que ter paciência pra conseguir tá mexendo no aplicativo de ganhar Robux sim é o aplicativo, mas eu já vou logo avisando que funciona pra celular, pra tablet e em Android e também em iPhone, tá bom? Então, dica boa, dica compartilhada e se eu te ajudar a gente vai compartilhando esse vídeo e também o canal que a gente flopou nos últimos tempos então ajuda a gente a desflopar pra todos os amigos que jogam Roblox se inscreva aqui embaixo no canal por favorzinho e se você for novo ou nova seja muito mais que bem-vindo e também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos que eu publicar no canal e já vai deixando o seu like player neste vídeo que eu vou estimular a meta de mil likes pra esse vídeo será que a gente consegue? Se a gente não conseguir, tudo bem então vamos começar o tutorial então Carol Náticos, bora lá tá começando o tutorial eu tô muito ansiosa porque eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar todos vocês se vocês tiverem força de vontade e foco, né gente? vocês vão conseguir com certeza esses Robux, tá bom gente? então não vai ser fácil, tá bom? vocês vão ter que ter paciência vocês não vão ganhar de um dia pra noite mil Robux, né? porque não tem como, né gente? mas vocês vão conseguir sim porque funciona de verdade então aumenta o volume pra vocês escutarem em alto e bom som tudo que eu falar no vídeo, não pula nenhuma parte presta atenção e assiste até o final então vamos lá primeiro vocês vão estar entrando aqui na Play Store ou se o seu celular for iPhone você vai estar entrando na Apple Store, tá bom? porque esse aplicativo tem pra iPhone e Android mas o meu Android é da Samsung mas marca do celular não interfere e gente, tudo que eu for clicando eu vou circulando pra mostrar pra vocês pra vocês não ficarem perdidos, tá bom? daí vocês vão clicar aqui na barrinha de pesquisa e vão digitar Kawaii, tá bom gente? gente, lembrando que o Kawaii atualizou e nessa atualização agora tem como vocês ganharem muita coisa boa que eu vou mostrar nesse vídeo daí esse primeiro que aparecer vocês vão clicar em cima e vocês vão baixar, tá bom? e agora, depois que baixar, a gente vai estar entrando e bom, vocês vão ter que estar criando uma conta aqui no Kawaii caso vocês ainda não tenham uma conta, tá bom? essa aqui é a conta da produção, né gente? mas, enfim, é bem fácil se vocês não souberem tem tutorial no YouTube só pra vocês pesquisarem, tá bom? como criar uma conta no Kawaii, tá? e, bom, daí gente vocês vão estar clicando aqui, ó, nessa casinha e aí vocês vêm aqui em Kawaii Bonus vocês clicam em cima desse círculo, tá bom? daí se aparecer é... recompensa diária vocês clicam em receber que vocês vão ganhar moedas, tá bom? a gente ganhou 1.200 Kawaii Quotes olha quantos e, gente se você estiver criando uma conta caso você ainda não tenha uma conta no Kawaii olha a dica você vai ganhar 13 reais já dá pra comprar, tipo uns 160 Robux, né? é 4.80, se não me engano 80 Robux, né? mas, enfim ó, você ganha 13 reais se você colocar esse código aqui 649, 710, 515 tudo junto, tá bom, gente? e... ou também, né? se vocês quiserem vocês podem estar ganhando 200 reais mas, pra isso vocês têm que usar esse código, tá bom? vai aparecer, gente nessa parte aqui, né? o seu código e embaixo do seu código ou talvez em cima vai aparecer pra você colocar um código em até 3 dias depois que você criar uma conta nova tá bom? daí você coloca o código e pronto você resgata ele aplica lá e você vai ganhar tá bom? gente então vocês podem ver que a produção tá com 189 reais né? e é isso, né, gente? super funciona você vai ganhar dinheiro daí você pode estar resgatando, né? daí vocês vão estar comprando lá um gift card né, gente? e pronto daí vocês compram um Robux daí seus Robux vão sair de graça tipo, se você ganha dinheiro de graça então automaticamente os Robux também super, super, super funciona tá? esse foi o tutorial super fácil e foi! até o próximo vídeo